Essa é a nossa segunda fase, é isso? É! É? É isso mesmo! Então bora, bora! DJ Scantini! Fala por oi! Peter DNA Contra Pedrinho Lufy Peter DNA Fala pra cá! Pedrinho Lufy Fala pra cá! Em busca do One Piece Vamo pra cima! Que beijinho! Está preparado? Então... Vem... Aquela vai ser sabe, hein? É o trap, é o funk, 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 é o trap, é o funk O que vai escorrer? E aí, e aí? Eu gosto de dizer, eu amo isso, acho isso muito incrível Eu vou matar vocês no funk mil, da forma a mais favela possível Eu acho engraçado, mano, acho que você não age E muito menos você, tô palpinhando vocês dois da mágica Ó, cê acha incrível chegar e o cara ir matar? Só que, incrível pra mim é pegar o irmão e ajudar a continuar em clão Sabe, meu bala, que eu te falo agora que eu vou te parar? Antes de pegar do ar, meu amigo, e vou me pedir, comer, me estudar Entender a mão, isso que agora você quer falar Pega a diante, que que é a mão, senão depois você vai jogar Na cara, isso que você quer falar? Agora eu vou no jogo pra aproveitar Mas eu não vou te entender a mão, porque senão o afacara depois você vai dar Mano, tá louca pra ver, você é chato, e ignoro vocês justamente, suas versões Você pode estar em cima da laje, mas eu ouço bem doendo E você está em cima da laje de ilusões E pode tentar cair na real, mas se for o meu palmo e vai perceber Porque sinceramente você é insignificante, não espero nada desse tipo de violência Eu tô esperando alguma coisa de doendo, porque nem achei que ele tá sem Sabe o que eu perei? E nunca cheguei? É que eu vivi bem, e morri muito melhor Mas você sabe que agora tá à dor, eu sou rápido Tipo o meu lance rápido, então morra bem, viva rápido Morra bem, viva rápido, vale o mal, o que são vários cachos Só que agora eu sou em boa, ele, eu sou comunista e eu curto carros Sabe, agora você sai daqui, e se volta que eu tô Na vida não é maquinaria, eu sou maquinista Mato a grande guarinista Ah, mas você não vai te dirigir na hora que já sabe, bateu de frente com a parede Essa vai te mostrar que você vai vestir muito fraco E pra sua rima falta acende Você fala pra caralho, mas não sabe que eu chego pra falar a verdade Você falou de ilusão, eu subivo na ilusão, rap, é a minha realidade É, a real é que você é um idiota e iria através de porrada ou de caso sofrimento Engraçado, meu amigo, você falar que ele é fraco não vai crescer a força que você tem aí dentro E, caiu na real, por favor, sabe que a ideia é enigmática Você vai melhorar uma pessoa estática Mas eu tô melhorando a cada vez, isso é na prática Barulho pro primeiro, ordem Vocês podem mais, galera Barulho pro primeiro, ordem É isso Vamos que vamos, sem muitas denomes Quem finalizou Foi a minha direita DNA e Peter Quem acha que Peter e DNA vão esse round Fala barulho É isso Diferentemente Quem acha que deu look Pedrinha que é minha esquerda Fala barulho DNA e Peter 1 a 0 Vamos que come Genal pra mão pra cima Pra mão pra cima Pra mão pra cima Bora passar a minha nova vibe O clima tá ficando grande Vocês não sentiam? Vocês não conseguem entender Você entendem? Sentiu isso? E DJ te agui Ei, 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 ei Massar de duas opções Você vai esforrer, vai morrer Eu vai matar, vai matar, vai morrer Duas opções de você esmoneirar Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Vou, 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 vou Vai tá com o vou Vou, vou Vem aí, ó Bate por cima Agora que eu tô na pista, e eu te falo que aqui cê tá fudido É igual suspensão hidráulica, eu subi e teço Igual se o carro de bandido, então meu filho tá igual Carro de bandido, que bandido que cê é Eu tô te procurando até agora, você não fez mais Então, chefe central e pô, eu sou ser humano 70 águas e 100% de gás Sinceramente agora é fundo, você só faz fumaça Você não corre, é só fuma, é, não adianta, sabe que propõe Se você vai descer pelo meu som, eu tô de 82 82 significa navio, por isso que eu falo que você é um otário Mas a fumaça do álcool ou do gás, você é um otário Que chega e morre intoxicado Não, não, cê sabe mano que eu te falo, como eu te mando que pedique Cê sabe que na batalha é só viagem É diferente, eu não uso gasolina Aqui é onde o resto é só força de vontade Fota de vontade, você tá usando dinheiro Ah, eu entendi, falei que era incrível Então, asma sua cabeça, topa com calvo Eu sou um ventinho de uma vida tível Você é ventinho, mas agora já é capota Pois já para perceber que é com a postura de idiota Velozes e furiosos, isso não tem fé Eu vou te ultrapassar mesmo se meu carro tem mais carreira Ah, mas eu tô furioso Por isso que eu vou na batalha, eu chego e aumento no clima É que você falando, ladeira abaixo Eu só tenho pedido que me vá subir a ladeira acima Uou, palmas para a batalha, eu creio É isso mesmo Vamos que vamos Vamos que vamos Por hora de quem terminou Quem gostou das urnas de Luffy e Pedrinho, faz barulho Já quem discorde e acha que, meu mano, DNA e Pedrinho levaram esse round, faz barulho Isso aí DNA e Pedrinho para a próxima fase Ai, papai